Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos ao NBA2K25, o Maikari, primeiro vídeo da nossa carreira. Vou criar a nossa história, o nosso jogador e escolher o nosso time nesse vídeo. Mas não esquece que essa carreira tá correndo em paralelo à Twitch. Então o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado pra você acompanhar essa carreira e outras carreiras que jogaremos somente na Twitch em outras posições também. Então vá lá na Twitch pra você acompanhar o Ao Vivo, beleza? Então sem enrolação, vambora! Jogo 7 das finais da NBA 2025, Overtime. Vamos escolher a nossa posição. Bom, a posição que eu escolhi, embora ela seja extremamente clichê nas carreiras, é uma posição que eu não jogo há muito tempo. Vocês sabem que a posição que eu mais joguei na minha carreira foi SG aqui no canal. Joguei SF recente, até PF também. Eu não jogo de PG, cara, desde a minha série de Detroit, né? Desde o Mal Silva. Mas faz muito tempo que eu não jogo de PG e dessa vez jogaremos de PG, mas um PG diferenciado vocês já vão conhecer. O time que eu escolhi, cara. O time precisa ser um time que já está pronto pra fazer uma dinastia, né? Então o objetivo é ser uma dinastia, ou seja, uma franquia que mais ganhou títulos seguidos, um time mais forte. Enfim, tem que ser um time que possa bater de frente com o time mais forte na NBA. Então eu não queria pegar um time extremamente muito forte lá em cima já, mas que esteja no caminho. Fiquei em dúvida entre alguns times e a gente discutiu lá no grupo do Zap. Se você também quer entrar, basta procurar o link lá na minha live da Twitch. E o time que eu escolhi pra criar essa dinastia é o time do Orlando Magic. É o time mais brasileiro que tem na NBA. Acabou de draftar um brasileiro, o Tristão da Silva. Diga-se de passagem. Tem o Paulo Banqueiro, contratou o KCP, o Wagner também, tem o John Isaac. Tem vários jogadores que eu gosto bastante nesse time do Orlando Magic. Tem alguns armadores, eu sei, mas aqui nós vamos chegar pra ser o titular da posição e levar esse time a ser uma dinastia na NBA. E o legal de criar uma dinastia aqui com o Orlando Magic é que é um time que nunca foi campeão na NBA. Então é um time que já tá com uma base muito forte e a gente pode criar uma dinastia de alguns títulos com um time que nunca foi campeão. Eu pensei no Miami Heat, eu pensei em outros times que já tinham sido campeões. O próprio Toronto Raptors também foi campeão recente, pensei em começar por lá. Pensei em começar no Cleveland também. Enfim, vários times que eu pensei pra entrar como armador. Um time que tem uma base forte, mas o Orlando, por todas essas coisas, a conexão com o brasileiro, por não ter título, por ser um time que pode chegar lá mais rapidamente, eu acho que faz mais sentido pro nosso armador. Então vambora. O rosto aqui, cara, eu vou escanear meu rosto claramente, mas deixa eu botar alguém que é minimamente parecido. Acho que esse aqui, apesar de eu não ter gostado muito do cabelinho, mas acho que esse aqui vai parecer um pouco mais, né? Mas vamos lá. A gente vai começar nas finais aqui, não sei qual é a história. Então vamos lá. Começando aqui em Orlando, jogando o jogo 7 contra o Denver e vencendo. Pode dar. Calma. Jalen Suggs. Vamos usar uma screen aqui, ó. Chuta, banqueiro. Não ia ter chutado. Não quis. Vai saindo da screen. Paola o banqueiro! Cara, vai ser difícil não ficar fazendo isso toda hora pra ele. O senhor tá aqui no banqueiro. KCB. A bola veio. Olha o banqueiro! Ai, eu tentei o lúdico! Não é hora. Não é hora pra isso. Olha lá dentro. 120 a 113. Vitória parcial aqui do Orlando. 7 pontos de vantagem. Olha o Jamal Murray lá dentro. Jokic. Olha o Jokic. De muito longe. Nada. Contra-ataque. Na bandeja. Já no giro e na bandeja. Ele tá com 24 pontos. Triplo-duplo pro momento, tá? Triplo-duplo pro nosso garoto. Que já começa forte aqui no time de Orlando. Curtinho. Banqueiro. Pode ouvir, banqueiro. Pra três! Pra três! Caia é a primeira bola de três dele no overtime, no jogo 7 das finais da NBA. Joga no Suggs. O Suggs devolveu o Wendel Carter lá dentro pra ele. Um passo picado contra o Jokic. Ele vai chamar. O Posh in fade. Olha o Wendel Carter na média distância. Ele conecta mais dois pontos. 127 a 113. Vai vencer o time do Orlando Magic. Olha o Murray. Sidestep. Chegou a marcação. Porter Jr. De fora. Deu aro. Agora é só acabar. Agora é só esperar o jogo acabar. Vai ser vitória aqui no Orlando. Eu não sei qual é. Na bola de três pontos. Um prego no caixão do Denver. Acabou. Não sei qual é da história. Vamos ver. E eles fizeram! Eles são os campeões da NBA. E eles fizeram! MP! Yo, MP! Yo, what's up with you, man? You doing another one of those visualization exercises? I was. All right, well, look, I've been calling you for a minute, okay? It's like you're on a different planet. Listen, you gotta fully immerse yourself in the experience that you're trying to manifest. Se não se sentir real, então não funciona. Ok, você está certo. Então, o que você está manifestando esta vez? Eu tenho essa goal setta meeting later com o Tucho Tucker e Cliff. E eu estava visualizando como eu vou meu ano de ano de ano de ano de ano. Ok, cool. Mas, por que aquele goofy-looking green você tem no seu face, deve ter ido bem, né? Me diga, ano de ano de ano de ano? Even melhor. A campeonato, mano. Oh, eu estava perto, though. Ok, olha, naquela parte, quando você chegar ao ano de ano, eles vão perguntar o tipo de jogador que você quer ser. Ok? Você ainda não visualizou isso? Como se a gente tem, eu tenho. Bom, ótimo. O que você vê? Bom, claro, né? Era tudo um sonho do nosso garoto. Obviamente que ele já não estava nas finais da NBA, ainda nem chegou na NBA. E temos toda uma história para contar até chegar lá. Então, a gente vai criar a nossa build aqui. Eu vou criar e eu vou mostrar para vocês aí na edição como é que vai ser a build da nossa carreira. Eu vou explicar atributo por atributo, beleza? Bom, terminei de fazer aqui a minha face. Terminei de escanear. Olha como ficou a face, rapaziada. Eu acho que, sinceramente, essa é a melhor face que eu já escaneei no NBA 2K. Na história da NBA 2K. As últimas nem ficaram tão ruins. Ficaram boas. Eu gostei. Mas essa está um absurdo. Agora vamos para a build. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos mostrar para vocês como é que ficou a minha build aqui. Lembrando, cara, que essa é uma build para carreira, tá? Então, assim, não é recomendada para o parque. Até porque eu fiz com alguns defeitos aqui que eu gosto de fazer. Me abre os builds para carreira com defeitos. Especialista em alguma coisa. Eu acho que fica mais divertido. Eu consigo jogar melhor assim as carreiras. Então, vamos lá. O nome. Marlen Iverson. Vocês já sabem. Em homenagem ao Ale Iverson. PG 6.3 com 200 LB de peso e 6.7 de envergadura. E avançando aqui, ficamos exatamente assim, ó. Close Strat 84 para pegar aqui o Float Game no ouro. Para pegar também o Paint Project também para jogar dentro do garrafão. Drive Layup 94 vai ser um jogador aí que vai fazer muitas bandejas, né? Com um contato. Então, quero tentar esse jogo esse ano porque eu nunca experimentei um jogo de dentro do garrafão sem ser enterradas. Então, enterradas vai com 75 só para fazer aquelas dunks básicas ali quando precisar. Tipo o Kyrieka não faz uma dunk do nada. Então, vai ser mais ou menos isso. Vai ser uma dunk quando precisar. Botei post-control 60 justamente para ter ali um pouquinho de fade away quando eu quiser puxar. Mid-range 89 para pegar aqui o Shift Shooter, né? No prata, pelo menos. Algumas badges aqui de arremesso no prata para arremessar quando precisar, obviamente. 75 de 3 pontos. Só vou arremessar de 3 pontos assim em situações que não tem o que fazer. Bola está comigo. Estou sozinho. A bola chegou. Paradinho. Eu vou lá e chuto. Então, bola de 3 pontos vai ser uma das deficiências do meu jogador. E aqui vamos para o que ele é a melhor. Pass. 95 de passe para pegar bem alto e ouro. Para pegar aqui os passes firulados, né, cara? Os passes versáteis aí. Passes com um monte de firula. Ball Handle 95. Uncle Assassin, que é a nova badge de drible no hall da fama. Vai ser muito bom ter um jogador driblador finalmente, Marley Niverson. Peguei também o Speed of Ball 91 para pegar as melhores animações também de dribles. Defesa vai ser algo que eu não vou ter. Eu não recomendo você fazer uma build sem defesa, mas eu quero fazer uma build com defeitos. Então, para ficar prestando atenção nisso, para isso ser um fator diferente no meu gameplay. Speed 86, Agility 77 e o Vertical 65. A Força 75 para pegar o Physical Finisher, tá vendo? Para eu conseguir fazer ali as bandejas com contato. Certo, rapaziada? Então, é mais ou menos isso aqui. Essa é a minha build desse ano. Lembrando, cara, a build só para carreira, não é para o modo online. E eu espero me divertir que essa build aqui tem os seus pontos fortes, que é a finalização, o drible e o passe e o arremesso de midrange. Mas também tem as suas deficiências, que são as dantes, bola de 3 pontos e a defesa, certo? Eu acho que fica melhor assim. Então, vamos começar. Então, olha aí como é que ficou o meu player. Damian Lillard de Darius Garners, de Sleep Floyd ali também. Lenda do Golden State. Vamos ver qual é o nome da build. Inside the Arc Playmaker. Olha só, cara. Olha o nome extremamente diferente que ficou para essa build. E nós já vamos começar, não vou mudar mais nada nela. Vamos lá. Olha só que maneiro, rapaziada. Esse ano, eles aparecem aqui, tá vendo? Bem aqui em cima, o desafio para você se tornar um titular. Então, aqui o desafio, duas estrelas, porque tem o Jalen Suggs ali com 82 de over aqui no Orlando Magic. Aí você pode ter ali os rivais dos times. Tu pode ir mudando. Aqui, olha. Olha como vai ser difícil tirar o Luka de titular na posição 1, cara. Vai ser praticamente impossível, né? Então, a gente tem outros times aqui. Aqui é uma estrela no Brooklyn, porque lá é o Danny Shearrolder e tal. Então, assim, bem legal que você já vai ver, mais ou menos, qual vai ser a dificuldade para você se tornar titular no time que você escolher. Quem vai ter o Jorge, ó. Aqui vai ser uma estrela no desafio no Utah Jazz. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o Orlando Magic. Vai ser o nosso especiano. Olha o uniforme. Olha como ficou bonito o uniforme no nosso menino Marlon Iverson. Vambora. Come on, man. You see it. You spent a lot of time thinking about this, didn't you? Yeah, only my entire life. Now, did you want something, or were you just coming in here to try to interrupt my meditation, man? Nah, man. I'm here on official business, all right? I know we boys and all, but I am your manager, okay? Still can't believe I let you talk me into this one, man. Yeah, that's the power of persuasion, right? And it's one of the best skills you have as a manager. All right, Mr. Manager. Manager Wade, what's up, man? All right, so I was coming here to remind you about that goal set. That meeting you got today, but you're all over that, though. 100%. All right, look, don't be late, okay? Because Coach Tucker Hayes and when people are late. It's at the arena, right? Yeah, it's in Cliff's office. All right, got you. Okay, good. Now let's talk about pickup hoops. No, nah, P. You're not about to tell me I can't hoop at the park, man. I could get hurt just walking down the street. I can't worry about that, man. No, no, no. That's not my angle. As a matter of fact, I was going to tell you I found the guys in the city who run the best games, okay? Chris Manning and Shakedown. I dropped a pen for you so you can talk to them whenever. Okay. Nice, man. Good looking out, bro. Hey, no doubt. Hey, anything else or what's up? Oh, yeah, walk with me. What's this? I've been thinking. This moment, start to your NBA career. I mean, we talked about this for as long as we've known each other, man. Facts. You put in a ridiculous amount of work to get here. That's also true, man. Yeah, so I just, you know, wanted to give you something you could look at to remind yourself of how far you've come and so you can appreciate the journey. Yo, is this that club league ticket from when you was out there talking trash in the parking house, bro? Yo, it is. It is. And when you found out I was moving to Plainview, you were big mad. Oh, man. Yo, I'm not gonna lie, man. This is outstanding. This is... This is hitting me, man. This is a small token. So what are you gonna do now? Head to the arena? Get there nice and early for your meeting? Bom, aqui ele pergunta se a gente quer começar direto na NBA, se a gente quer andar pela cidade ou se a gente quer a experiência do passado do MP, né, cara? Eu quero ver a história do 2K, cara. Então, vamos ver a experiência do passado dele primeiro. Bom, rapaziada, a gente tava falando aqui os nossos atributos. Eu coloquei assim, ó, 84 de driving layup pra gente começar, 76 de mid-range, porque eu queria pegar uma animação específica ali que precisava de 76 de mid-range, 8,3 de passe, 9,90, né, de ball handle, 85 de velocidade com a bola, tá? Então, assim, como eu sou armador, eu acho que isso aqui é o principal que a gente devia começar. Então, eu coloquei 80 de speed, 60 de agilidade aqui, né, dos atributos físicos e 67 de força. Então, começando com 81 de over, eu acho que fica bem tranquilo pra gente iniciar a nossa carreira, não fica muito roubado. Até poderia colocar mais, né, bem mais alto aí, até porque tem o VC pra colocar, mas acabei escolhendo começar assim mesmo, que eu acho que vai ficar mais divertido, certo? Vambora. Bom, vamos dar uma volta aqui pelo parque, eu tô de marronzinho aqui ainda, eu quero ir numa loja, temos ali a filiência, olha, vamos dar uma olhada no parque ali, temos a nossa arena, né, no jogo contra o Miami Heat fora de casa, tem muita gente jogando já, muita gente aqui já no game. Eu vou, primeiro, cara, eu vou direto nas lojas, cara, as lojas já estão bem aqui, bem na frente já, ó, tem um rec aqui na esquerda, tem Proving Grounds, tem a loja da Nike aqui pra gente comprar algumas roupas, eu vou comprar algumas roupas aqui, vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, porque eu não quero me demorar muito isso aqui não, quero só botar numa roupa diferente do nosso jogador e já ir pra um jogo pra vocês, certo? Vambora. Então é isso aí, já montei meu drip aqui, já coloquei aqui umas roupinhas da Jordan, tênizinho que eu sempre compro e tal, todo ano, estou pronto, não fossei muito não, ainda não fiz tatuagem, vou fazer depois, vamos pro jogo, beleza? Que eu quero jogar, vambora. Então vamos lá, rapaziada, começando a nossa carreira vai ser o seguinte, o jogo no High School, né, um jogo contra o nosso maior rival no High School, antes da gente chegar na NBA, nós somos aí uma das estrelas do High School, mas assim, nós estamos vacilando no momento do clutch, né, então vamos ver como é que vai ser esse jogo, lembrando que nós temos ali os desafios, ó, de uma, duas e até três estrelas, que vai ser bem difícil de fazer, né, temos que vencer por 15 pontos a mais e fazer uma performance melhor do que o Patrick, né, e aí a gente vai ganhar mil vice, as duas camisas ali também. Lembrando que nesse jogo vai ter olheiros da NBA, eu tô jogando no Superstar aqui, depois nós já vamos direto pro Hall da Fama, enquanto a gente vai subindo o nosso atributo, certo? Então vambora, partiu o jogo. Eu quero ganhar. Ok, isso é tudo que você acha que os escoutes importam? Sim, os escoutes importam se você pode ganhar, mano. Ok, então você realmente é estúpido, mano. Deixa eu te dar um jogo, mano. Aqui nós vamos, ok? Os escoutes importam apenas se você tem as habilidades que traduzir para o próximo nível. Uh-huh. É isso, point blank na história. Bom, você só provou isso por vencer. Você provou isso por mostrar como você pode ajudar eles a vencer no próximo nível. Ok, eu sou chato, mas não sou chato, MP. Uh-huh. Eu não sou um alto-friador, não sou um protetor. Então se eu quero deixar essa cidade de fora, eu tenho que provar que eu posso escutar. Isso faz sentido, mano. Porque você é pequeno. Então vamos lá, né? Vamos lá para o jogo, então. É o que vocês querem, é o que eu quero também. É a nossa estreia que ainda não é na NBA. A gente vai chegar na NBA, muita calma nessa hora. Vamos jogar aqui no jogo de High School. Um jogo que também é extremamente importante, né? Como eu falei para vocês, tem olheiros aqui. Um jogo de rivalidade. Vambora! High School está de volta ao Tio K, inclusive, né, cara? É sempre muito gostoso. Olha a screen. Opa, opa! Calma. Marcado! Essa bola não pode cair. Pode dar. Contra-ataque. Vamos ver. Vamos ver se ele está bem. Vai finalizar na bandejinha de mão direita. Cara, vai ser bem gostoso jogar de uma forma que eu nunca joguei em minhas carreiras, cara. Que é dependendo da finalização, né, cara? O jogador da bandeja com o contato no jogo dentro do garrafão. E na bola de média distância também, né? Claro que eu vou chutar muito de média distância, mas, no geral, vai ser tipo o pick Kyrie Irving, né? Bolas de três ali bem comedidas e tal, mas muito mais bolas lá dentro na bandeja. Stauffer. Marcar o Elge perto, cara. Não! Não! Perto, mas não tão perto. Vambora. No contato, no contato, no contato. E ele foi para a bandeja. Boa bola. Beleza! Essa é a jogada dele. Se aproveitando muito bem ali no seu tamanho. 24 a 14, hein? Vamos manter essa vantagem. Vou ter que marcar o Elge muito de perto, cara. Vê como ele vem. Mais spring. Cheguei nele. Ai, ai, ai. Escapou o Elge. O Elge. Ele é esperto. Ele é esperto. Vamos chamar uma jogada. Ele recebe. Mais spring. Passe lá dentro no Júnior. Boa, Júnior. Voltei a jogar de armadura, galera. Organizar o jogo. Chamar as jogadas ali na lateral. Esperar os meus companheiros se movimentarem. O jogo é bem diferente de armadura. Beleza! Vamos forçar a bandeja que é o que a gente consegue pontuar. Wells. Fica nele. Deve ter ajudado agora, hein? O Wells joga direitinho, mano. Na média distância. Teve arremesso. Pra você dizer que não teve arremesso. Teve arremesso. Teve arremesso. Vambora. Olha a marcação. Ai, ai, ai. Airo para o tripulado. Essa bandeira dele é chata. Balinha de três. Fim de papo. No primeiro tempo, 33 a 23. Estamos ganhando por 10 contas de diferença. Mas, cara, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Vambora. Vamos voltar aqui para o segundo tempo. Vamos tentar girar a faca, hein? Tentar girar a faca. Pra três! A primeira bola de três dele na carreira. Tudo bem que aqui não está contando oficialmente. Mas é a primeira bola de três na carreira. Bora! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai! Bora, meu pivô! Vamos, meu pivô! Vamos manter essa vantagem. Vamos girar a faca. Você encer a faca, você rota. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Vambora. Marcado. Ai! Como que essas bolas... Cara, ele faz cada bolinha de três pontos, que é absurdo, pô. Um ótimo ato. E nós vimos naquele jogador de Wells. Vamos ao corpo. And one! Ah, vocês têm a falta. Vou se acostumando com esse tipo de bandeja. Ah, Jota, eu também gosto de enterrar. Eu gosto de três pontos. Esse é um jogador diferente. Vai ser um jogador do drible. E vai ser um jogador da bandeja. Do ponto com contato. Segura um. Wells, ele quer a bola de três. Ele quer a bola de três. Ai, ai, ai. Ele quer a bola de três. Bem marcada dessa vez. Finalmente não caiu. Essa. Essa jogada. Essa jogada dele. Protegido. Que linda bandeja. Calma. Wells, chega lá. Ai, side step. Só ele joga nesse time também, né? Ele é um cinco-star. E tem um caminho claro para a NBA. Ele é o segundo. A1! A6 tem a falta de novo. Não adianta reclamar, Wells. Caiu. Vamos. 20 pontos para ele. E o Wells, vamos vencer esse jogo, né? Mas temos que gerar faca. Vocês sabem como é que é. Opa! Opa! Crito roubado. Meu Deus! 79 de mid. Olha essa bola que caiu. Que bonito. Beleza. Calma, Hawkins. Não, Hawkins. Calma. Calma, mano. Tem que girar faca, rapaziada. Tô cansadinho já. Pedindo Gatorade. Tem que girar faca, rapaziada. Tem que girar faca. Tem que girar faca. Meu Deus! O que tá acontecendo com esses caras, mano? Aí! Meu... Quando você enfiar a faca, você roda. Para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Vamos, vamos, vamos. A defesa deles tá aqui em cima. Vambora, do córner. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Pra três pontos. Boa, Luan. Boa, Luan. Calma. Luan. Cheguei. Meu Deus! Não acredito que essa bola caiu, mano. Muito marcado. Sobe pra bandejinha. Sobe. Meu Deus, tava bem na frente, meu amigo. Tem que manter essa vantagem, hein? Tem que ganhar por 15, né? Pra ganhar as três estrelas. Tentar evitar a bola de três pontos, senão vai atrapalhar tudo. Defesa. Não deu. Não deu. Eu pulei. Eu segui. Eu persegui. Que isso? Que bandejinha! Radical.replay! A gente tem que defender, mano. Cara, se a gente tomar uma ponta agora... Calma, calma. Calma, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. Humilde! Humilde, Wells! Humilde, humilde! Vencemos e batemos a meta! Só não sei se... Mas tinha uma outra coisa também além dos 15 pontos, né? Não lembro o que era agora. Acho que era ter uma nota maior do que a de um companheiro, se eu não me engano, né? Hum? Bom, vencemos. O que? O que? Olha, eu sei que é o meu pai de um ano, mas vamos para o mesmo tempo agora. É o mesmo tempo agora. Você fica com a cabeça ou algo? Eu não me engano, cara. Olha, eu não tento ser o seu melhor amigo. Eu só tento ganhar algumas jogos. Que? 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 Do you think they're going to rebuild the factories because you're passing the little Jimmy in the clutch? You really want to help these people? How about you take over? Make the lead. Then when you've got some actual power, you can actually help these people. Alright, stop this nice guy hiding behind that when the truth is, you're scared to become the player you need to be in order to build a real dynasty. This is just a costume, bro. These words? Meaningless. Unless you put something behind that. Yeah, I... Yeah. Think about it. Yeah. Yeah.